Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar de uma maneira bem simples como você resolve esse problema, beleza? Só que em algumas situações é importante se atentar a alguns fatos que eu vou mencionar logo após mostrar como você faz, se for de fato a sua situação é mais simples, que é tipo, ah, eu só não quero aquele linkzão grande, ou eu não consigo postar, por exemplo, no Twitter, porque o link é muito comprido e tudo mais, beleza? Então quando o problema está relacionado simplesmente com o tamanho, não se enquadra na outras situações que eu vou mencionar depois que eu mostrar isso daqui, você vai utilizar um encurtador de link, tá? Não necessariamente esse daqui, se você digitar no Google vão aparecer vários e vários outros, beleza? Digita lá no Google encurtador de link e escolhe um que você quer, beleza? É, a princípio, verifica sempre se tem um cadeadinho aqui que identifica como um site confiável, beleza? Vai pegar o link que você tem aqui, ó, ou dá um duplo clique, ou clica em selecionar tudo ali, vai copiar, ou dá um CTRL C, ou vem aqui e copia, vai no site e vai colar onde eles estão mandando, colou, clica em encurtar, ele já vai gerar um linkzinho aqui pra você, tá vendo? Um encurtador e tal, este link agora passa a ser a mesma coisa que esse, toda vez que a pessoa clicar neste de cima aqui, ela vai ser direcionada pra cá, vamos testar se ele está funcionando, pode clicar aqui mesmo, colar e vamos ir, beleza? Exatamente o mesmo site, então essa é a situação mais simples, tá? Aqui, na qual o problema é simplesmente o tamanho, então às vezes uma foto, uma postagem que você vai fazer no blog, não fica legal divulgar um site muito grande. Agora, qual é a situação que eu mencionei que tem que tomar cuidado? Então, principalmente quando você está utilizando o tipo de link comissionado, que você ganha alguma coisa, tem que tomar cuidado pelo fato de que, por mais que, aqui está dizendo que o site é confiável, aí você vai e posta esse link encurtado no Facebook, no Instagram e tudo mais, pode ser que a plataforma identifique que este link não é confiável, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque senão às vezes você pode postar alguma coisa, achar que postou, mas na verdade não postou, beleza? Porque o site está bloqueando. Se ele te der essa informação ali na hora, dizendo não, não é confiável, tudo bem, você já resolve a situação, mas às vezes ele não dá essa informação, aí você deixa o seu link ali e na verdade não está sendo direcionado pra nada, beleza? Então, essa seria uma situação que tem que tomar cuidado. Se esse é o caso, sempre dê preferência por utilizar links dentro do próprio site que você está tentando compartilhar. Então, por exemplo, se é do Mercado Livre, tenta procurar aqui, se não tem a opção de compartilhar, que geralmente já vai ser um linkzinho encurtado. No YouTube tem lá o link do vídeo normal e tem o linkzinho encurtado também. Entendeu? Sempre dê preferência por utilizar o do próprio site. Se o site é confiável, o link gerado nele é confiável e a chance de você ter algum problema com referência de endereço é bem menor. Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que breve estarei postando mais vídeos. Falou!